Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Um homem identificado como Danny Wellington foi morto na madrugada desta sexta-feira na Travessa Tuiuti, no Balneário Rebelo. Conforme informações, a vítima teria entrado em discussão com outro indivíduo por volta da meia-noite. Cerca de quatro horas depois, um homem que não foi identificado teria retornado ao local. Wellington, ao sair na porta, foi alvejado por cerca de dois disparos de arma de fogo na cabeça. A esposa da vítima chamou os vizinhos à procura de ajuda, mas Danny Wellington não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A brigada militar foi acionada confirmando a morte do indivíduo. A polícia civil e a perícia seguem no local realizando o levantamento para apurar as circunstâncias do crime. Conforme informações preliminares, a polícia não descarta o envolvimento com o tráfico de drogas. Danny Wellington deixa quatro filhos e sua esposa.